Música Boa noite a todos os presentes. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos os nossos facilitadores da noite, Vicente Cardoso, Sérgio Bebiano e Shirley Milagre. Muito bem, meus queridos e queridas. Uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer muito grande estar aqui com cada um de vocês, nessa casa abençoada, nessa casa iluminada. Também quero cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também podem estar nos assistindo. Nossos estudos e palestras são todos gravados, foram utilizados no nosso site. Então, nossos queridos amigos que estão aí nos mais longínquos rincões do nosso planeta, brasileiros que não têm às vezes condições de estudar a doutrina espírita na cidade onde se encontram, podem estar aqui compartilhando conosco e estudando junto conosco. Então, a vocês, meus amigos, um grande abraço a todos também. Bom, meus amigos, conforme foi colocado o nosso estudo hoje de perguntas e respostas, nós estamos aqui com a nossa querida Chile e nosso companheiro Vicente, da qual aproveito para agradecer a presença de sempre e o carinho de estar aqui com essa casa. E eu vou passar para a Chile, ela vai estar fazendo aqui as explanações das perguntas que já estão aqui, vocês podem fazer as demais, já temos várias aqui que foram chegadas para nós. Depois o Vicente vai dar continuidade e assim sucessivamente. Desejo a todos um excelente estudo. Fique à vontade. Boa noite, queridos amigos. Muita paz a todos, né? Vamos começar aqui duas, aliás, são três perguntas que estão mais ou menos ligadas com o mesmo tema. E a gente vai tentar responder. Boa noite. Como se deu a evolução dos primeiros espíritos da criação, já que foram os primeiros, quem os auxiliou em sua jornada? Qual livro poderia explicar melhor? Bom, na realidade, a criação, ela remonta a um tempo que nós desconhecemos. Como nós sabemos, nosso pai, ele em momento nenhum terminou a sua obra, né? Ele vem fazendo a sua obra o tempo todo. Não dá para falar que a partir dessa ou daquela hora é que os espíritos começaram a ser criados, né? Na realidade, os espíritos, como espíritos, a gente se torna espírito. A gente não é criado espírito. Nós somos princípios inteligentes, né? Da criação. Aquela trindade universal que nós todos já ouvimos falar várias vezes quando passamos, muitas vezes, por outras filosofias religiosas em que fala Deus, Jesus e o Divino Espírito Santo, né? Na realidade, a trindade universal é, principalmente, é Deus, o princípio espiritual e o princípio material. E o princípio espiritual é exatamente o princípio inteligente do universo, que é a centelha divina, né? Que vai ganhar a sua independência à medida em que vivencia as suas experiências na matéria, adquirindo o raciocínio, o conhecimento sobre tudo o que, o funcionamento do universo, né? As leis que regem a criação e, ao mesmo tempo, também adquirindo a capacidade de amar. Então, nós, na verdade, nos tornamos espíritos, né? Fomos criados princípio inteligente da criação e nas diversas experiências com a matéria, nós vamos nos tornando espíritos, né? E sempre houve espíritos, se a gente for pensar no universo, na imensidade do universo, que é medido, as distâncias são medidas com a velocidade da luz. É isso? E a luz caminha 300 mil quilômetros aí, 300 mil quilômetros por segundo. Então, na verdade, o universo é uma distância incomensurável, que a gente não consegue sequer imaginar, né? E é exatamente por isso que nós não podemos pensar que nós somos os primeiros seres inteligentes da criação. Não somos, né? De fato, nós não somos. E não temos o conhecimento de quem que é o primeiro, tá certo? Bom, ligado a isso, tem uma pergunta que diz o seguinte, qual o motivo das doenças nos animais, já que não estão espiando? Que pergunta muito interessante. E que está ligada a essa questão evolutiva. Porque o princípio inteligente, ele passa por vários estágios, né? Inclusive, ele passa pelo estágio mineral, onde ele aprende a lei de atração e repulsão das moléculas. Depois ele entra no estágio vegetal, onde ele vai começar a lidar com o princípio vital, com a vida, com a máquina celular, não é isso? E depois entra no estágio do reino animal, onde ele começa a desenvolver as emoções que são instintivas, para depois entrar no estágio do homo sapiens, que é até a terceira pergunta aqui, onde ele desenvolve, então, a sua capacidade de livre-arbítrio e a sua capacidade cognitiva para fazer as suas escolhas e se responsabilizar por elas. Os animais, eles ainda não estão nessa fase de se responsabilizar pelo que fazem, porque eles ainda não têm o livre-arbítrio pleno como o espírito que habita já a máquina humana, né? O princípio inteligente que já é espírito e habita a máquina humana. Esse espírito, ele já tem condição de exercer o seu livre-arbítrio. Aquele princípio inteligente que ainda estagia no reino animal, ele ainda não tem o exercício pleno do seu livre-arbítrio. Ele tem parcialmente. E muitas vezes, as doenças que os atingem, nada mais são do que eventualidades da própria matéria, falhas da própria matéria, ou mesmo a colaboração nossa com a nossa mentação, né? Com a nossa capacidade de emitir pensamentos. E pensamento é vida, pensamento age na matéria, pensamento leva forças e energias positivas, e leva força e energia negativa, né? Então, muitas vezes, esses animais adoecem, inclusive por ação da nossa própria mente desequilibrada. Eles acabam absorvendo um pouco dessa energia psíquica desequilibrada, que nós continuamente, muitas vezes, emitimos para o ambiente que a gente vive. E aí vem a pergunta, se o homo sapiens for extinto, onde ou quem os espíritos reencarnarão, né? Qual o corpo que vai servir para eles, né? Bom, a evolução, ela é contínua, e se esse nosso corpo físico de hoje, atual, for extinto por alguma hecatombe biológica, né? Certamente que a própria natureza, a própria providência divina, ela vai providenciar, né? Aqueles que estarão salvos, e que vão dar continuidade, através do seu DNA, à nova espécie que surgirá. Então, assim, nada... O próprio Cristo disse que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Ora, folha de árvore cai o dia inteiro, várias, não é? Então, se o pai tem ciência até da folhinha que cai da árvore, quanto mais uma alteração tão grande na disponibilidade do equipamento fisiológico, material, que vai permitir a manifestação da nossa inteligência, dos nossos sentimentos. Em complementação à fala da Schirer, existe um livro chamado Evolução Espiritual, de Lourival Champion. Esse livro é uma comparação das obras básicas, com relação à evolução do princípio espiritual. Quem quiser realmente se imbuir mais dessa ideia de como é que funciona a evolução, que foi a primeira pergunta feita, quem quiser se imbuir mais da ideia, o processo, esse livro é muito bom. É numa linguagem acessível, está dentro da proposta doutrinária. Evolução Espiritual, de Lourival Champion. É da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vicente, a obra de André Luiz também, né? Evolução em dois mundos, né? Eu não recomendo, porque André Luiz é muito científico, muito técnico. Talvez seria indigesto. E tem aquele perispírito e suas modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro? É, é mais o perispírito. Com relação à evolução do princípio, eu recomendo o livro A Gênese, inicialmente. O capítulo, tem um capítulo chamado Evolução Espiritual, ou Agênese Espiritual. Lá está mais, assim, mais acessível. Evolução em dois mundos é muito técnico. Talvez estaria falado ao alcance de muita gente, entendê-lo. Mas é fantástico. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, por que a doutrina espírita é considerada o consolador prometido por Jesus? Nós sabemos que a humanidade teve três grandes revelações. A primeira revelação das leis divinas foi através de Moisés, há mais ou menos 4 mil anos atrás. Aproximadamente. Mas numa linguagem muito própria, àquele povo turbulento, rebelde, embrutecido, naquela época. Mas, sabendo que a mensagem de Moisés não foi suficientemente, Jesus foi a segunda das grandes revelações. Então, Jesus nos trouxe uma confirmação de tudo que, outrora, Moisés ensinara à humanidade. Mas, Jesus sabendo que a gente, toda a humanidade, não estava pronto para receber, entender, ele falava por parábolas. Porque ele sabia que, no transcorrer da história dos homens, mais cedo ou mais tarde, a humanidade teria uma oportunidade de poder interpretar todo o seu legado. Ele, então, promete o segundo advento do Cristo. João, no capítulo 14, no item 15, versículo 15, aliás, João coloca o seguinte, Se me amais, guardai meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique convosco eternamente, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós conhecê-lo eis, porque permanecerá convosco eternamente. E quando esse Espírito de verdade vier, Ele vos ensinará todas as coisas, mas vos fará relembrar de tudo que eu vos tenha dito. Pronto. Essa foi a promessa de Jesus. Passou, então, dois mil anos, aproximadamente, veio o segundo advento do Cristo. Com o século XIX, o surgimento da doutrina espírita, lá na França. Com isso, a gente percebe que a doutrina espírita é justamente o conjunto de ensinamentos vindo através do Espírito de verdade, através de vários Espíritos prepostos do Cristo, trazendo os ensinamentos que Moisés ensinou, que Jesus ensinou, e vindo mais, complementar tudo, ensinar todas as coisas, e fazer relembrar de tudo que Jesus dissera em Moisés. A doutrina espírita, ela veio numa forma em que você tem uma base, chamada base científica, você tem um outro ângulo, que é aquele ângulo de cima para baixo, filosófico, e o de baixo para cima, que é o ângulo de consequências morais, que nós chamamos de o ângulo religioso, que não é como as outras religiões. A doutrina espírita, então, é um conjunto de princípios científicos, filosóficos, e religiosos, que tem com o principal objetivo, interpretar, tudo que os Espíritos disseram, em todos os tempos da humanidade. Porque o Espiritismo, é de todos os tempos da humanidade. Está na conclusão de número 6, de O Livro dos Espíritos. Ele não é obra de um homem, ele não pertence a um homem, o homem não é seu fundador, mas sim, ele esteve presente em todas as religiões, inclusive no Catolicismo, com muito mais precisão, do que nas demais outras religiões. Mas precisava que esse, viesse de uma forma racional. Por isso que uma doutrina, normalmente uma doutrina, é um conjunto de princípios científicos, filosóficos e religiosos. E até mesmo político. No caso da doutrina espírita, ela veio para interpretar, com base fundamental, com base racional, o que Moisés ensinou naquele tempo, há 4 mil anos atrás, e Jesus há 2 mil anos atrás, em tempos modernos. Então a doutrina espírita, era justamente a promessa de Jesus, o Espírito de verdade, que o mundo naquela época, não poderia receber, porque não o conhecia, e não o via. Mas ele disse que os apóstolos, e que a humanidade, certamente o conheceria, e que ele permaneceria conosco eternamente. Por quê? Porque é uma doutrina. Uma vez conhecida, a gente jamais esquece, jamais ignora. Por isso que, aqui, a doutrina espírita, é considerada, é justamente, a promessa de Jesus. Através do apóstolo João, no capítulo 14, do seu Evangelho. É mais ou menos assim, é uma longa história. Obrigado. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante aqui, que fala assim, o velório é necessário? E como que nós, e se sim, como que nós devemos nos comportar nos velórios? É uma pergunta muito interessante, porque todos nós aqui, já passamos por essa situação, seja com um ente querido, seja com um parente, um amigo, não é? Normalmente, ou se não todos, pelo menos a grande maioria aqui, já deve ter ido a um velório, ali, se despedir daquele ente querido. Na verdade, o velório é uma prática muito antiga. Ela não é de agora. Ela é muito antiga. Isso aí, já desde muitos anos, que essa prática, já existia essa prática, de se despedir dos mortos. Antigamente, os faraós, por exemplo, eles eram enterrados nos sarcófagos, juntos com os seus tesouros, ali. E muitas vezes, enterrados juntos com os servos também, os vivos. Os servos ficavam lá para vigiar o tesouro, lá dentro. É claro que morria também, não é? Óbvio. Imagina que situação, você vai vigiar o tesouro do faraó, só que lá dentro, da catacumba. Aquela situação. Os gregos, tinham um costume de colocar moedas, nos olhos do defunto, e ali soltava ele dentro dos barcos, para que ele pudesse pagar o barqueiro para atravessar o grande rio. E aí tinha que colocar a moeda em cada olho, nos olhos. Mas se nós formos lá no dicionário, a gente vai ver que está assim. O que é o velório? Ato de velar alguém, de velar o defunto, de passar a noite com um defunto, com um morto. Mas na verdade, meus queridos, velório é muito mais do que isso. Velório não é simplesmente o ato de você ir lá e passar às vezes a noite velando um corpo. Porque nesse momento do velório, nos ensina a espiritualidade amiga, é que se dá o desligamento do perispírito que está ligado ao corpo físico. É uma verdadeira cirurgia que é feita. Onde o perispírito é desligado do corpo físico, para que ele possa viver na sua autêntica situação no plano espiritual. E muitas vezes, as pessoas vão nos velórios para cumprir uma obrigação social. Às vezes, recebem uma ligação, ó, quero te comunicar que fulano de tal morreu. Hoje. E o velório é tantas horas. Aí você desliga o telefone assim, mas logo hoje? Mas tinha que morrer hoje? Tanta coisa para fazer? Ai, meu Deus! Ai, aquele monte de situação. As donas de casa têm que largar o serviço para ir lá no velório. O outro tem que largar o trabalho para ir lá no velório. Ah, mas eu tenho que ir, né? Porque se eu não for, o que elas vão pensar de mim? E agora eu não posso nem falar que eu não sabia, porque ligaram para mim? Como é que eu vou fazer? E aí vai para cumprir uma obrigação social. E fica lá, fazendo só vista. Só aparência. Mas por dentro, não gostaria de estar ali. Se for assim, meus queridos, não vai. Não precisa ir. De onde você estiver, se você fizer e mentalizar aquele irmão recém-desencarnado e enviar para ele suas vibrações autênticas de amor e de carinho, vai fazer muito melhor do que ir lá apenas para cumprir a obrigação social. E tem gente que a gente vê de tudo, na verdade, no velório, né? Porque tem velório que tem comida, tem bebida, até bebida alcoólica eu já vi. É o famoso bebê, bebeu o defunto mesmo. E está lá, e a turma lá no golo, lá e bebendo, e tudo, e comendo, e o coitado do defunto lá. E a turma está lá no boca livre. E ali naquela maior farra. Tem gente que vai no velório como parece que vai estar em uma festa de plumas e peitês. E se arruma toda, e daquele jeito e tudo, né? ali, vai com aquelas minissaias, às vezes nem minissaias, micro saia, aqueles decotes que vai até lá para baixo do umbigo, passa na frente do defunto, o caboclo até levanta lá, Nossa Senhora! Nós temos que tomar cuidado, meus queridos. Cemitério, é um lugar muito complicado. Ali estão os demais diversos tipos de espíritos que vocês possam imaginar. Vampiros, ali perturbados. E a pessoa vai desse jeito, acaba voltando acompanhada para casa e não sabe nem por quê. O que aconteceu? E depois fica aquele processo de perturbação muito grande, mas foi lá e caçou, não é verdade? Então, nós temos que tomar cuidado, temos que ter aqui o respeito nesses lugares. E, velório, a gente vê acontecer de tudo, fala de tudo. Ali conta piada, faz negócio, porque o melhor lugar para trocar de carro é velório. Está ali, combina viagem, combina pescaria, combina tudo. Pior, fala mal do defunto, mas também sabia? Cachaceiro, rapaz, enrolado, vagabundo, batia na mulher, batia nos meninos. E aí as mazelas do coitado, do recém-desencarnado vão sendo colocadas tudo para fora. E não raro, muito pelo contrário, muitas vezes o espírito ali se encontra. Principalmente se teve uma vida muito complicada, muito desregrada. Está ali preso ainda aquele corpo físico e escutando tudo aquilo. Às vezes, não raro, também perturbado, não está compreendendo o que está acontecendo. Naquele estado de perturbação tão grande e escutando aquele monte de coisa, aquela confusão danada naquela situação. Então, meus queridos, nós temos que ir no velório e nos mantermos em prece. É isso que a gente tem que fazer. Auxiliando com as nossas melhores vibrações de amor e de carinho, auxiliando aquele irmão recém-desencarnado, auxiliando a equipe espiritual que vai ali seccionar os laços perespirituais, os liames que ligam o perespírito ao corpo físico, para que ele possa realmente ser desligado e o espírito possa realmente ser levado para outros lugares. Então, fica lá na situação complicada. Pode chegar ao ponto de ser enterrado junto com o corpo físico. Fica ali, agarrado naquele negócio, apega as coisas. Muitas pessoas colocam um monte de coisas dentro do caixão, enche o caixão de flores, deixa só a cabecinha do coitado lá de fora, enche de cravo defunto, aquele cheiro forte. Se fosse com você, você ia gostar? Deita lá e enche o cheiro de cravo defunto, deixa só o cheiro de cravo defunto, aquele cheiro forte. Ninguém aguenta, nas reuniões mediúnas que nós participamos, muitas vezes são resgatados espíritos que estão ali ainda naquela situação. Me tira daqui, me tira daqui, eu não estou aguentando. E eles nos pedem socorro. A espiritualidade, ninguém é desamparado, no seu devido tempo, é auxiliado. Quer colocar flor? Põe lá um pouco. Por isso que é importante conversar sobre morte. A gente não gosta de conversar sobre morte. Vai falar sobre morte? Ei, Deus me livre, Senhor. Parece que está chamando. E não tem nada disso. Todos nós aqui vamos desencarnar um dia, meus queridos. ou será que alguém aqui acha que vai ficar para a semente? Não vai. Alguém que conhece, que foi numa festa de aniversário? Eu fui numa festa de aniversário ontem, Vicente, vocês veem? 180 anos acabou. Que saúde, viu? Não existe. Vai chegar uma hora que vai desencarnar. Às vezes, vai lá, 80, 90, 100. Às vezes, um pouquinho mais de 100. Tá aquele caquinho, velho, arrastando, custando a segurar. Mas não larga o corpinho. Mas vai chegar uma hora que não tem jeito. Vai largar. Todos nós vamos desencarnar. Por isso a importância de conversar sobre morte. Como é que você quer ser velado? Minha esposa falou assim, não põe flor no meu caixão, não. Se quiser botar uma lá nos meus pés, você põe. E não deixa pousar mosquito em mim, não. Pelo amor de Deus, tem pavor de mosquito. Vamos conversar, vamos combinar. Isso não é tétrico, isso não vai estar atraindo coisas ruins, não. É uma coisa natural. Nós temos que saber conviver com a lei natural. É uma lei divina. Portanto, uma lei imutável, que é a morte do corpo físico. O nosso corpo vai morrer. Mas o espírito vai sobreviver. E a gente tem que saber conviver com essa questão. E aí tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês também, fica de dever de casa, chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Nos retrata as questões que acontecem na hora do velório, na hora do enterro, depois do enterro. E tem uma palestra também da minha autoria, está aí no site, depois vocês entram no site, jesusnazaria.com.br e digita lá, velório, na hora do Adeus, Sérgio Bebiano. Aí vocês vão assistir a essa palestra e a gente dá ali algumas informações sobre esse tema aí, realmente muito importante que nós devemos estudar. Está certo? Boa noite. Eu queria saber o que que antes de frequentar a casa Jesus de Nazaré, eu tinha insônia e ficava fazendo serviços à noite. Agora, durmo bem. O que seria? Obrigada. Vou associar isso aqui a uma outra pergunta. Boa noite. Gostaria de saber se depressão, ansiedade, estresse, pânico tem alguma base espiritual. Eu acho que essas perguntas estão um pouquinho relacionadas. Eu acredito que uma boa parte dos nossos males comportamentais, da ansiedade, do estresse, do pânico, tem raízes no nosso próprio psiquismo. É mais fácil para a gente, muitas vezes, jogar essa responsabilidade sobre as nossas doenças psíquicas em cima do outro. Dizendo que isso é resultado de um assédio espiritual. É um espírito que me persegue, é o obsessor que está comigo, que caminha comigo, que me transfere esse pensamento e me faz ser como eu sou e ter os problemas que eu tenho. é mais fácil a gente atribuir essa responsabilidade ao outro. Mas na realidade, Jesus disse muito bem para a gente. Quando ele contou aquela história da casa, não é? Ele disse que moravam lá espíritos imundos na casa, habitavam a casa. e aí esses espíritos imundos foram expulsos desta casa. Foram expulsos, passaram-se sete anos. Um desses espíritos que foram expulsos retornaram àquela casa. Quando chegaram lá, encontraram a casa adornada. A palavra, né? Adornada, enfeitada, atrativa, cheia de atrativo, do jeito que ele gostava, do jeito que agradava aquele espírito. E tanto agradou que ele trouxe com ele mais sete. E foram habitar aquela casa novamente. o que que isso quer dizer? O Cristo nos deu, através de uma figura de linguagem, que a casa é a nossa casa mental. É a nossa mente. É a nossa mente que abre todas as portas e janelas para a entrada dos pensamentos que vão nos levar ao campo da ansiedade, do estresse, da perturbação psíquica. Então, antes que um espírito desencarnado, antes que uma outra mente consiga influenciar a minha mente, ele precisa da minha autorização. E como que eu dou essa autorização? Eu dou essa autorização a hora que eu alimento na minha mente o mesmo tipo de pensamento, sentimento e emoção que faz parte do campo mental dessa criatura. Nós, então, entramos em sintonia, em identidade de gênero, vamos dizer assim. e com a sintonia eu consigo receber na minha casa mental várias sugestões, várias sensações, várias emoções que começam a integrar o meu ambiente psíquico e eu começo a acreditar que aquilo é só meu. Então, na verdade, somam-se a influência mental doentia daqueles irmãos desencarnados como nós que se encontram desequilibrados no mundo espiritual e que muitas vezes eles precisam atuar no mundo material se utilizando do espírito encarnado através do seu próprio corpo físico, assediando-o induzindo-o influenciando-o com a permissão dele com a permissão dele então depressão ansiedade estresse e pânico tem as suas raízes em nós porque nós damos a permissão para a influência externa começa tudo conosco brota em nós aquele riachozinho que vai se transformar num rio volumoso e muitas vezes capaz de nos levar a paisagens de sofrimento e de dor tudo começa em nós e como nosso companheiro disse aqui antes de frequentar a casa Jesus de Azaré eu tinha insônia e ia fazer os serviços à noite porque não tinha sono certamente uma criatura que estava assim numa situação de ansiedade muito grande não conseguia apaziguar a sua mente o seu coração se tranquilizar para conseguir relaxar e adormecer e aqui na casa graças a Deus parece que encontrou um caminho aqui uma maneira de se encontrar com Deus se encontrar com com o divino e isso fez com que ela recebesse no campo mental dela na casa mental dela boas energias energias bem fazejas que o ajudaram ou a ajudaram porque agradece no feminino obrigada acredito que a ajudaram a relaxar e a encontrar de novo o seu repouso né mas é claro que aqui começou de dentro dela a mudança se ela não não houvesse feito a sua reflexão íntima e não houvesse buscado novas maneiras de se viver e de se pensar certamente ela não teria ficado livre do problema e certamente ela ficaria aqui anos a fio na casa Maria de Jesus de Nazaré sem conseguir obter uma mudança no seu sofrimento então então a mudança começa dentro da gente nós vamos fazer duas perguntas aqui a primeira é o seguinte como pode ser explicado o fato de ouvir várias vezes meu nome ser chamado sendo que estou sozinho em casa o que pode ser primeiro é o seguinte nós não podemos garantir nada para você aqui agora dizer que é isso ou o que é aquilo seria muito temerável de nossa parte afirmar o que se trata primeiro o bom senso e a água fluidificada não faz mal para ninguém nós temos que ter a cautela de não tirar deduções precipitadas para poder indiciar isso ou aquilo para responder a contento tem que ser analisado o fenômeno tem que ser explicado com base científica quando você vai ao médico você chega no médico e fala doutor dói aqui dói ali eu estou com um problema assim assim assado e ele passa a prescrição da medicação é isso que ele faz com a gente o médico pede 10, 15, 20 exames clínicos para você fazer para depois sair no retorno para poder fazer um diagnóstico mediante o que? aquilo que é provas a prova concreta que são os exames para que o poste dá o diagnóstico o mesmo caso é nós aqui na casa espírita nós não podemos aqui de pronto responder para você que neste caso você está ouvindo ou furando ou furando eu poderia dizer que seria um espírito poderia mas quem me garante que é? primeiro descartando todas as possibilidades físicas tá? sons acústicos por exemplo põe o seu celular para poder gravar se o seu celular gravar certamente um som acústico tá no mundo físico aí vai ser estudado qual é a origem do som se no celular não gravar mas você continuar ouvindo aí tem que ser estudado pelo seguinte existe algumas situações em nós que podem nos levar realmente a um processo puramente de alucinação a gente vai ver coisas não reais a gente vai ouvir coisas não reais porque no processo de alucinação a gente às vezes elabora mentalmente aquilo e tenta de certa forma tornar aquilo fisicamente exemplo quando nós estamos com uma baixa autoestima certo? é muito comum a gente estar num processo assim querendo despertar a atenção dos outros a música mais agradável pra nós é ouvir o próprio nome aí Vicente ou Maria ou João a música mais agradável é a gente ouvir o próprio nome muitas vezes na condição dessa baixa autoestima vivendo talvez um processo de um desafeto você gostaria que seu nome fosse repetido que alguém disser furando estou a eu aqui a gente às vezes nesse processo tem que ser estudado porque muitas são as causas poderia ser uma entidade nos chamando poderia não resta a menor dúvida mas quem pode garantir que é uma entidade poderia uma entidade pronunciar Vicente Maria João Joaquim poderia muito bem porque nada impeça mas dizer para você que agora que é espiritual eu não posso fazer isso não posso garantir tem que ser estudado depois de estudado e muito bem comprovado a gente pode dar o diagnóstico preciso interessante que a questão que está mais ou menos ligada a primeira pergunta que nos chegou aqui ele fala assim boa noite vocês falaram sobre velório e a cremação o que dizem interessante quem fez a pergunta está ligado né olha só nos ensina aqui os amigos espirituais em especial vocês vão ver lá no livro o consolador ditado pelo espírito Emmanuel ao nosso querido e saudoso Chico Xavier que nós devemos esperar pelo menos 72 horas antes de fazer a cremação de um corpo ali de uma pessoa recém desencarnada nos dizem Emmanuel que após o desencarne ainda existem muitos ecos de ligação entre o perispírito e o corpo físico existe uma ligação fluídica muito grande ali ainda que precisa desse tempo de cerca de mais ou menos 72 horas para que possa ser dissipado toda essa ligação e uma outra coisa também que nós devemos refletir meus queridos e também Emmanuel fala isso no livro consolador é uma questão de higienização planetária façamos aqui uma conta bem básica no nosso planeta terra hoje nós temos cerca de 7 bilhões e meio de pessoas uma continha de padeiro daqui 100 anos 7 bilhões e meio de pessoas vão morrer vão ter que ser enterradas e aí daqui mais 100 anos outros vai nascer de novo e outros 7 bilhões e meio ou mais também vão desencarnar e como é que ficam os lençóis freáticos como é que vai ficar a questão da contaminação da água e o espaço físico onde é que nós vamos começar a enterrar tanta gente não vai sobrar espaço não essa é a verdade então por uma questão de higienização planetária eu sei que existem as questões religiosas mas o processo evolutivo da humanidade vai chegar num estágio tal que o corpo ele olha não precisa de corpo mais o corpo vai lá crema acaba com aquilo lá e tudo não é se não imagina que quantas pessoas para enterrar aqui todos nós aqui não caberiam nesse salão de convenções que é amplo mas se cremar todo mundo cai no vidrinho e não contamina o meio ambiente então até por uma questão de higienização uma questão consciencial no futuro espero eu que não seja tão distante assim a humanidade vai abrir a sua mente mais para essas questões então vocês vão ver essas respostas também lá no livro O Consolador tá certo? Dá vontade querida na família houve muitos abortos qual motivo pode ter levado a isso? os abortos eles frequentemente acontecem no primeiro trimestre da gestação principalmente nas primeiras seis a oito semanas e esses abortos espontâneos que acontecem de maneira espontânea na sua maioria estão relacionados a um defeito no corpo físico na célula que originaria o corpo físico então nem todas as criaturas que são concebidas nem todo embrião ele vai estar ligado a um espírito tá? e isso está lá no livro dos espíritos a ligação da alma do espírito se dá no momento da concepção no momento da união e na formação do zigoto da primeira célula entretanto algumas embriões que são mal formados eles não tem nenhum espírito ligado a eles porque eles já foram concebidos por um acidente genético houve um acidente genético ali e ele tem que ser descartado a própria natureza descarta agora há uma situação um pouco diferente principalmente para aqueles abortos ou para aquelas perdas fetais que eu não chamaria aborto aborto a gente vai se referir a aborto até a vigésima vigésima semana vigésima quarta semana mas tem crianças que morrem no intraútero já formadinhas a gente chama de morte intrauterina esses casos eles muitas vezes até tinha sim o espírito já determinado para aquele corpo mas a perda é para é uma provação um teste para os pais essas perdas fetais essas mortes intrauterinas elas são uma prova para os pais e por que passar por essa prova existem inúmeras razões mas essa prova ela busca despertar nos espíritos envolvidos naquela perda o valor a vida a valorização da vida saber dar importância ao nascimento de uma criança conceber uma criança valorizar uma gestação quer dizer o que que essa prova faz com os pais desejar ter um filho sentir a importância a falta a necessidade que se tem de ter um filho e por que essas criaturas estão envolvidas com provas dessa natureza certamente porque em momentos anteriores vivido por eles eles não souberam valorizar a vida eles agrediram a vida eles desprezaram a vida e isso a gente faz de diversas formas não necessariamente provocando aborto porque muita gente acha que não ah então ele porque provocou muito aborto na vida passada agora ele está tendo muito aborto na sua vida atual com a no seu no seu lar né no seu ninho não necessariamente isso mas situações em que houve um desprezo muito grande pela vida né então essas criaturas para aprender a valorizar a vida aprender a valorizar o nascimento aprender a valorizar a gestação eles perdem os filhos de maneira frequente né em várias tentativas eu li num livro que grande parte das doenças a maioria é influenciada pelos pensamentos como explicar por exemplo a Madre Teresa que um espírito que vivia da caridade com certeza não tinha pensamentos ruins e no final da vida sofreu muito com a doença a explicação mais plausível neste caso aqui agora você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5 causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições o fato da Madre Teresa de Calcutá poderia estar num processo de resgate poderia podemos afirmar não porque existe uma outra possibilidade aqui neste livro mesmo no Evangelho no capítulo 5 no item 9 coloca o seguinte vejam vocês aqui entretanto não seria preciso crer que todo o sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma falta determinada são frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento assim a expiação serve sempre de prova mas a prova não é sempre uma expiação mas provas ou expiações são sempre sinais de que? de inferioridade relativa porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado aqui agora vai um espírito pode pois ter adquirido um certo grau de elevação mas querendo avançar ainda solicita uma missão uma tarefa cumprir da qual será tanto mais recompensado e mais vitorioso quanto a luta se tenha sido mais penosa tais são mais especialmente essas pessoas distintas naturalmente bons de alma elevada e de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedência existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores pedindo a Deus para suportá-las sem lamentações então vejam vocês o seguinte Chico Xavier vocês concordam comigo que Chico Xavier é um homem bastante são para não falar santo quer dizer uma criatura que tinha uma vida pautada dentro do evangelho do Cristo um homem chamado amor no final da sua existência o homem estava cheio de enfermidades de doenças muitas vezes meus amigos a enfermidade não é indício de imperfeição mas um espírito pode pedir a Deus para adiantar mais o seu processo evolutivo ganhar mais tempo e ter realmente um final com um certo sofrimento quanto é no caso da matéria de Calcutá o próprio Chico Xavier que teve uma série de patologias você fala mas como pode uma pessoa são isso sofrer tanto o final da vida são escolhas que eles fazem que nós podemos fazer para ganhar tempo perdido para acelerar o seu progresso então sofrimento as vezes não é indício de processo expiatório pode ser um processo de escolha do qual pedir a Deus para acelerar o seu o que? a sua evolução espiritual evoluir mais rapidamente conforme está aqui no item 9 do capítulo 5 dá uma lida em casa você vai entender melhor obrigado boa noite muito bem meus queridos nosso tempo já se esgotou infelizmente eu quero aqui agradecer a Chile ao Vicente pelo carinho de estar aqui aos amigos internautas também e a todos vocês desejar um excelente retorno aos seus lares com muita paz muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre e que Jesus nos abençoe